Sempre atuei com planejamento comercial e trade marketing, mas minha formação técnica é de processamento de dados. Olha que bacana. Voltei a desenvolver em C Sharp, mas queria me aprofundar em front-end. O que você recomenda? Olha, volta a dizer, tá, Mari? O que acontece? Existem múltiplas ferramentas que você pode aprender sobre front-end, tá? Você pode, por exemplo, primeiramente, você tem que aprender muito bem um HTML, um CSS, um JavaScript. Isso é o padrão, é o feijão com arroz, tá? Você tem que saber, entendeu? Ah, mas é antigo e etc. Não interessa, você tem que saber HTML, CSS e JavaScript básico. Isso você tem que saber, tá bom? Então, isso daí eu não vou nem falar, porque é o básico do básico, tá? Depois, para você ser uma programadora front-end, é legal você aprender um Vue.js, é legal você aprender um Angular, não, desculpa não, peraí, é legal você aprender um Vue.js, é legal você aprender um jQuery. Ah, mas jQuery é antigo e agora tem Angular e tem React, não precisa aprender jQuery, uma ova. Vai ter um monte de empresa que você vai entrar e que tem um monte de jQuery rodando por aí, tá bom? Então, eu recomendo que você aprenda jQuery também. Então, aprenda Vue.js, aprenda jQuery, aprenda Angular, aprenda React, aprenda Next, aprenda... Esqueci o nome do outro framework, tem mais um também que eu acho legal, que você precisa aprender também, de JavaScript, esqueci o nome dele. Aprenda Prototype. Então, aprenda alguns frameworks de front-end para você montar soluções reativas, tá? Se você quer ser uma programadora front-end. Agora, se você quer ser uma programadora aqui front-end, que também mexe com designer, aprenda também a trabalhar com cores, aprenda também como é que funciona essa questão da arte, né? Ou seja, ah, essa cor combina com essa cor, juntar isso aqui com mais isso aqui fica legal. Aprenda UX, usabilidade, isso são coisas importantes também para um bom front-end, tá? Ah, eu sou programador front-end, então não preciso de um X, uma OVA, preciso de um X sim, tá bom? Você precisa saber como é que funciona essa questão de user experience, porque é importante para você montar um bom layout que tenha uma boa usabilidade, tá? Então, não é só ser um programador front-end, também tem um lado artístico ali, que eu acho bacana para quem é front-end. Então, eu colocaria essas dicas para você, mas depende muito de qual empresa que você vai trabalhar e qual o seu objetivo, né? Ah, meu objetivo é trabalhar com uma empresa que vai ter o front-end separado do back. Então, tudo que eu falei para vocês, para você agora, faz sentido. Ah, não, a empresa que eu vou trabalhar, trabalha com monolito, por exemplo. Você vai trabalhar com monolito com WordPress, então você tem que aprender PHP também, porque você vai interagir o seu HTML com PHP. Ah, vou aprender o monolito que vai usar o C Sharp, então você tem que aprender o Razer também, ou Blazer, tá? Então, é outro template. Ah, vou trabalhar com Rubio Reis, então você tem que aprender o ERB ou Hemel, tá bom? Ah, com Node.js, então você tem que aprender o E.J.S. e com Java, você tem que aprender o JSP ou o Timelift, tá bom? Então, tem uma série de templates que um front-end pode utilizar, tá? Então, qual vou utilizar? Depende de qual empresa eu vou trabalhar. Ah, vou trabalhar com Python? Então, tem o template do Python também, lá que você utiliza com o Django, tá? Depende de qual empresa você vai trabalhar. Se eu vou me especializar em front-end, então eu tenho que ser um front-end que consegue trabalhar com diversos templates, tá? E mesmo serve para o front-end. Aquele front-end que não sabe trabalhar com aquele tipo de template, sabe o que ele vai falar? Ah, pô, esse template é uma bosta, é melhor trabalhar com, sei lá, com o Angular, o Angular é mais legal, né? Cara, se você não sabe, não critica. Alguém construiu aquilo lá e tem pessoas que gostam daquilo, tá bom? Então, a minha opinião para você, meu conselho para você é, se você quer ser um excelente front-end, aprenda a trabalhar com diversos frameworks de front-end, seja ele separado ou seja ele junto com renderização via server-side, tá? Então, você tem o lado da renderização via server-side, você tem Razor, você tem RB, você tem Timelift, você tem JSP, você tem ASP, você tem vários templates que você consegue usar, Hamill, você consegue usar com renderização via server-side. Vou trabalhar com client-side, então você tem React, você tem Jcarry, você tem Prototype, você tem Next, você tem Angular, você tem Vue.js e diversos outros templates que geram aplicações de front-end também, tá bom? Então, meu conselho para ti. E aí E aí